Irmão, nós vínhamos falando sobre autoridade dentro da congregação cristã e falando, esse assunto é muito importante porque para nós os cristãos, a autoridade sobre a igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, mas quando eu digo Cristo, às vezes pode ficar meio subjetivo, né? O que é Cristo? E nós sabemos que Cristo não é o Cristo da minha imaginação, não é o Cristo que eu criei, porque acontece muito isso. Nós criamos deuses à nossa imagem e à nossa semelhança. E nós temos aí 7 bilhões de pessoas no mundo e cada uma delas criou um próprio Deus na sua imaginação. Criou um próprio Deus à sua mente, à sua imagem, à sua semelhança. E se o Deus que você cultua, o Deus que você acredita, o Cristo na qual você presta culto, não for o Cristo revelado nas escrituras, então você é um idólatra. Você está adorando, crendo, seguindo um Deus que não é o Deus verdadeiro. É um Deus da sua imaginação. É um Deus da sua cultura. É um Deus do seu gosto. Por isso não existe cristianismo sem aprofundar-se no Deus revelado nas escrituras. Não existe cristianismo sólido, verdadeiro, salvífico, se é que existe algum outro tipo de cristianismo, que não seja o cristianismo bíblico. Por isso que todos os cristãos, quando ele é convertido, há nele, há nele naturalmente, ou seja, nessa nova natureza, um desejo pela palavra de Deus, a Bíblia. Nós vamos pegar, por exemplo, Davi, e ele vai dizer, eu amo a tua lei, e nela eu medito dia e noite. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Você vai ver em todos os homens regenerados um amor pela palavra, que o próprio Espírito Santo infunde no coração dos salvos. Porque não há outra maneira de você adorar, servir, reverenciar, prestar culto ao Deus verdadeiro, a não ser conhecendo-o através das escrituras. Claro que conhecer a Bíblia não é tudo. Há muitos ímpios que estudam a Bíblia e usam isso para diversos objetivos, seja lá qual for. Mas todo o cristão sincero, ele ama as escrituras, não como um fim em si mesmo, mas com o objetivo de conhecer, crescer na graça, no conhecimento, para que o relacionamento dele com o Cristo verdadeiro seja cada vez mais intenso. Ou seja, como eu posso seguir a Jesus? Como eu sigo a Jesus? Obedecendo os seus mandamentos, seguindo as suas pisadas. Mas aonde está marcado as suas pisadas? O que Deus, o que Cristo exige de mim? Quais são as suas promessas? Quais são as suas ordenanças? Como ele salva? Como ele santifica? Como ele justifica? Tudo isso eu encontro apenas na Bíblia. E se eu sigo alguma coisa fora das escrituras, então você tem um outro Deus. E esse Deus é falso. Esse Deus não pode te salvar. Irmãos, isso é muito sério. Se você segue um Cristo, se você tem uma fé, eu admiro isso nas pessoas, principalmente na onde eu vim, que era da congregação, eu admirava isso. Eu admirava isso. E hoje eu fico muito mais suspenso com isso, muito mais impactado. Ao ver pessoas que estão 30 anos na igreja e não sabem falar da Bíblia. Isso sempre me deixou impactado. Elas não conseguem falar sobre Jesus Cristo 10 minutos da vida delas. Aí eu pergunto, você é cristã? Elas dizem, sim, eu sou cristã. Mas o que é ser cristã? A pessoa responde, ser cristã é seguir a Jesus Cristo. Mas você que acabou de falar pra mim que nunca leu a Bíblia. Como você segue a Jesus Cristo se você nunca leu a Bíblia? Irmãos, não precisa muita coisa pra chegar nessa conclusão óbvia. Como você segue a Jesus Cristo se você sequer leu a Bíblia? As pessoas, os membros da congregação, na maioria não são todos, obviamente nunca são todos. As pessoas ficavam paralisadas. Elas se davam contas de que, peraí, o que eu estou seguindo? As pessoas um pouco mais sensatas? Porque tem gente que também não está interessada. Ela batizou, isso é muito comum na congregação, batizou, ela pegou um tal de passaporte. Na igreja que eu ia, o cooperador falava muito isso. Quem batizou? Aí levantava a mão quem batizou. Ah, hoje pegou aqui cinco almas aqui, pegou o passaporte. Essa ideia é terrível, né? Porque da ideia, se a pessoa pegou o passaporte, o que eu faço com o passaporte? Eu guardo. Passaporte eu guardo. E o dia que eu for viajar, eu pego o passaporte e vou viajar. Mas ele não presta pra nada o passaporte, a não ser pra uma viagem. E essa analogia desse cooperador e do ancião que falava isso, é muito real pra maioria dos membros da congregação. Porque entrar no cristianismo, porque não é cristianismo, obviamente não é, pra eles era batizar na graça. Batizou na graça, você agora está com um passaporte. Esse passaporte a pessoa guarda, e o dia que for viajar, o que é viajar? Ir pro céu. Ou Jesus volta ou ele morre. Aí então ele pega o passaporte e fala, ó, tal dia aqui, eu batizei, eu na graça, e congreguei todos os cultos, e tá filé. Então, pra que ler Bíblia? Pra que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Não se tem interesse em conhecer a Deus, em prosseguir em conhecer a Cristo. E clamar e buscar sabedoria, pra que abunde em nós ricamente a palavra de Cristo. Não, não há um interesse. Então, quando eu chegava nessas questões que essas pessoas falavam assim, mas você acabou de falar pra mim que você nunca leu a Bíblia inteira? Que você não tem costume de ler a Bíblia que Cristo você segue? Não tinha resposta. Mas, claro, eu sei qual é a resposta. Porque na congregação, pra grande maioria, não é a Bíblia a autoridade. Não é a Bíblia que diz pra mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Não é a Bíblia o meu guia de fé e conduta. Tudo que eu acredito deve pautar na Bíblia. Isso é básico pra todos os cristãos. Mas na congregação, não. Nós temos uma autoridade superior às escrituras, que é, nós já falamos isso, as emoções, o sentimento. Então você vai perceber muito claro dentro da congregação, a frase, eu sinto. Tudo vai partir dessas palavras aqui. Eu sinto da parte de Deus. Até pra pedir um hino, quando anuncia assim, o hino. Então a irmandade, qualquer um pode pedir um hino. O cooperador, o ancião, aquele que atende o culto, diz assim, quem sente, pede um hino. Ou seja, até pra pedir um hino, tem que ser baseado no sentimento. Se você sentiu, pede um hino. E esse sentir é, segundo eles, o Espírito Santo. É porque a palavra diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Mas toda a verdade que o Espírito Santo nos guia é a verdade contida nas escrituras. Jesus vai dizer em João 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas pra eles não é a tua palavra a verdade. É os meus sentimentos, as minhas emoções. O que eu sinto é a verdade. Então pra pedir um hino, é um sentimento. Quem sente, ou seja, se o Espírito Santo tocou no teu coração, se sentiu, se sentiu, é o Espírito Santo. Pede um hino. Você vai fazer, por exemplo, um atendimento aos pobres. Não é? Como que é? As senhoras da obra da piedade, que é o nome do ministério que elas têm, visita os pobres. Vê ali a necessidade, quantas pessoas têm na casa, se há alguém desempregado, quantos filhos têm. E elas fazem ali a ficha. Ó, fulana de tal que mora aqui num lugar tal, tem três filhos, tá desempregado, paga aluguel, toma remédio. E leva isso. Chega isso pra reunião. O ministério ali, os diácono, vão orar. Depois vão falar, eu sinto da parte de Deus que deve ser atendida. Até pra atender o pobre, é o que eu sinto. A autoridade é o que eu sinto. Se ele, por exemplo, não sentir, não é atendido. Porque a autoridade não é a Bíblia. Nós vamos ver aqui, por exemplo, em 1 João 3,17, Vai dizer assim, Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, a Bíblia não diz pra você sentir se você deve atender o pobre, não. Se você tem recurso, se a igreja tem condição, ou se você pessoalmente tem condições, não tô perguntando se você sente de ajudar o teu irmão que padece necessidades ou não. Não interessa o que você sente. A autoridade da Bíblia diz, você não pode encerrar o coração pra esse irmão. Você não pode falar pra ele, Deus abençoe, vai com Deus, e ele ir embora sem a necessidade suprida. Como pode estar no seu coração o amor? Então, mas pra congregação, não importa o que a Bíblia está dizendo, não importa o que o diácono sentiu. Se sentiu, é Deus. Se não sentiu, tem algum problema. Tem algum problema, Deus quer tratar esse irmão, Deus está quebrando ele, Deus está fazendo alguma coisa com ele, nós não vamos por a mão. Não deixa. No sentido, a parte de Deus, então esse irmão vai ficar sem atendimento. Por quê? Porque a autoridade não é a Bíblia. É os sentimentos. Até pra levantar uma pessoa pro ministério, apóstolo Paulo, você vai ver a lista que o apóstolo Paulo faz em 1 Timóteo, capítulo 3, apóstolo Paulo passa uma série de requisitos que deve ter aquele irmão que vai estar na frente do povo, pregando a palavra e pastoreando o povo de Deus. Ele precisa ter uma série de qualificações já estabelecidas pela palavra. Na congregação não funciona isso. Na congregação funciona o eu sinto. Nós vamos orar. E Deus visitou o ministério aqui. Deus visitou os anciões antigos. Então nós sentimos que é da parte de Deus o fulano de tal ir pra cooperador, pra diácono, pra ancião. E às vezes, às vezes não. A maioria das vezes não, ele não sequer preenche os requisitos que a palavra de Deus, nossa autoridade exigiu. Por exemplo, apóstolo Paulo vai dizer, um dos requisitos é que maneje bem a palavra da verdade. A maioria deles sequer sabe o que é o evangelho de Jesus. Não sabe falar. A maioria esmagadora não sabe pregar o evangelho. Estão no ministério. Por quê? Mas ele não maneja bem a palavra. Eu já vi cooperador que não sabia a diferença de Velho e Novo Testamento. Eu vi com os meus olhos. Isso é absolutamente normal. Como eu fiz um vídeo aqui falando do ancião que não sabia como que as pessoas do Velho Testamento foram salvas. Se a salvação é pela fé, como as pessoas do Velho Testamento foram salvas? Ele não sabia isso. E é o quê? Ancião. Ele não sabe manejar a palavra da verdade. está no ministério. Mas a Bíblia não autoriza isso. Como que ele está no ministério? Porque a autoridade na congregação não é Bíblia. É o sentimento. É o que eu sinto. E aqui a coisa começa a ficar mais grave. Porque todo culto, se a autoridade na congregação é as emoções, toda a congregação, todo culto, toda a liturgia é montada de forma a te emocionar. E eu quero falar uma coisa pra vocês muito forte. Se você capturar uma pessoa pela emoção, você vai, você consegue fazer nela uma lavagem cerebral. Você consegue fazer com ela o que você quiser. Eu não estou inventando isso aqui. Isso aqui é próprio, por exemplo, se você for estudar o marketing. O que você aprende no marketing? Você aprende que quando você vai vender algo pra uma pessoa, você não pode dialogar com o lado racional do cérebro dela. Você tem que vender, dialogar, conversar com o lado emocional. Porque ninguém compra com a razão. As pessoas compram com a emoção. e quando você conquista a emoção na pessoa, você conquistou tudo. É por isso que você vai ver membros da CCB apaixonados, verdadeiros idólatras à denominação. Por quê? Porque eles foram conquistados pela emoção. Porque tudo na congregação é pra chamar a atenção das suas emoções. E isso é muito legal. É uma sacada de mestre. Não tem nada de Bíblia. mas consegue atrair multidões e crescer. Então quando eu vou vender um carro, por exemplo, um carro, você vai ver uma propaganda de um carro. Como que o marqueteiro faz a propaganda de um carro? Ele fica mostrando pra você como que é o carburador, a caixa de câmbio, como é, que material é feito o motor, como... Não fala nada disso. Você vai ver um carro subindo serra, entrando em lamaçal, e passando na areia do mar, e uma mulher bonita do lado. Ele vai conversar com as tuas emoções e você vai ficar todo emocionado. E quando você está tocado pelas emoções, você compra. Você tem mais facilidade pra comprar. E depois que você compra, aí sim, aí sim, então, você justifica com a razão. Você fez aquela cagada. Foi lá e comprou o carro porque você estava emocionado. Você foi lá e comprou aquela camisa. Você não comprou a camisa porque o tecido dela é um algodão. Não, você comprou a camisa porque era de marca, aquilo te dava um estátua, a propaganda mexeu com a tua emoção, falou que você ficaria bonito, que cairia perfeitamente no seu corpo, que você ia ser visto de uma outra maneira. Aquilo tocou as tuas emoções e você foi e comprou no calor da emoção. Marqueteiro fez isso. Aí, quando você chega em casa, você vai tentar justificar a tua compra emocional com a razão. Aí, a mulher que não está emocionada como você, vê você com aquele negócio que você acabou de comprar, a mulher não foi tocada com a emoção porque ela não viu a propaganda. A propaganda não foi direcionada a ela. Então, quando ela chega em casa, o homem chega em casa, a mulher, mas por que você comprou isso? Mas não precisava o tanto de camisa que você tem. a emoção dela não foi tocada. Racionalmente, isso não faz sentido. Mas aí, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai tentar comprovar racionalmente aquilo que ela comprou emocionalmente. Ela vai dizer, não, amor, mas essa camisa aqui, ela tem um fio egípcio, algodão, um fio 80, é um algodão egípcio, isso aqui você pode lavar, ela não estraga. Eu paguei caro, na verdade, é três vezes mais do que uma camisa normal, mas isso aqui não estraga, isso aqui vai durar uns sete anos, eu tenho uma camisa boa lá, olha, ela dura, e você quer justificar aquilo que você fez na emoção com a razão. E esse é o problema dentro da congregação, porque tudo ali é pra conquistar a tua emoção. Você vai perceber pessoas que estão, que conheceram o evangelho que estão dentro da congregação, pessoas que conheceram o evangelho, que olharam pra romanos, por exemplo, estudaram romanos e viu que tudo aquilo que ele acreditava não faz sentido racionalmente. É verdade. Nossa, mas o que os irmãos pregam na congregação não tem nada a ver. O que eu aprendi não bate com a Bíblia. Ele vê racionalmente que tudo aquilo que ele acreditou, que ele viveu, que ele deu glória, que ele deu aleluia, não faz sentido racionalmente, biblicamente. Ele viu, ele estudou romanos com Augusto Nicodemos, ele viu pregação do Paulo Júnior, ele assistiu Marcos Granconato explicando a Bíblia expositivamente, ele viu Josemar Bessa pregando, ele viu que tinha razão, verdadeiramente o Paul Washer pregou expositivamente versículo por versículo e é isso, faz todo sentido, meu Deus, como eu nunca pensei nisso. Aí o que os camaradas faz? Vai pra congregação. E a congregação é preparada pra tocar as tuas emoções. e ele chega lá racionalmente entendendo, quero ver o que vai dar esse culto, quero ver o que esse ancião vai pregar hoje, porque, nossa, eu aprendi tudo errado, mas quando ele chega lá, o que ele tem? Tudo que mexe com as emoções, os amigos estão lá, a igreja estão lá, o povo abraça, o povo beija, e sobe o ancião com aquela postura de santidade, daqui a pouco a organista faz a introdução, é bonito demais, é emocionante demais, o ambiente é preparado pra capturar a tua emoção. Daqui a pouco uma orquestra, não tem emoção que aguenta, se Deus não estiver nesse lugar, onde ele está? Você comprou aquilo com as emoções, aí chega na hora do testemunho, levanta aquele camarada que o jeito de falar, você vai ver que até a voz é diferente, não prega normal, as pessoas não testemunham normal, os grandes, os camarada que manja, que entenderam que a emoção é a chave da coisa, é a autoridade da coisa, até o timbre da voz muda, Deus seja louvado, é bonito, ele vai contar aquelas obras que Deus revelou, a favela, a casa da irmãzinha, três horas da manhã, ele chegou lá, a luz estava acesa, e ele descarregou a compra, e a criança apareceu, cadê o meu orgulho? Deus também revelou o teu orgulho, está aqui o orgulho, a igreja, nossa, Deus revelou, e o que acontece com você que está conhecendo o evangelho racional, bíblico, coerente, histórico, você dá um bug, a razão com a emoção, a emoção tua foi tocada, caramba, mas a Bíblia diz uma coisa, eu vim aqui, o camarada pregou coisa que não tem nada a ver, mas eu senti, é bonito, olha a aparência, olha irmãos do lado, irmãs do outro, olha esse povo com véu na cabeça, olha essa orquestra, olha aquele irmão como ele tem cara de santo, como ele tem cara de homem de Deus, ele até ali anda até a corcunda, de tão provado que ele é, aí você entra naquele dilema, e agora? O que eu faço? O que é o que não é? Então ele começa, poxa vida, ele começa a pegar essa seita, ele começa a pegar tudo que ele viu, que ele sentiu, e começa a querer explicar isso com a razão, é por isso que eu falo, uma pessoa que fica dentro da congregação depois de ter conhecido o evangelho de Cristo, a probabilidade dele se tornar alguém endurecido para a verdade é muito grande, por quê? Porque ele começa a querer explicar racionalmente aquilo que ele comprou com a emoção, ele vai ficar assim, mas poxa vida, eu estudei Romanos, e Romanos diz o contrário, do que eu estou aprendendo aqui, mas será que os irmãos daqui estão errados mesmo? Eu acho que ele não quis dizer isso, eu vi lá o ancião falando que a congregação é a estrela, é um absurdo, qualquer pessoa que estudou um pouco a Bíblia sabe que isso é um absurdo, mas como aquele negócio te conquistou emocionalmente, você vai ficar pensando, ah, mas tadinho, ele também é, é um erro, coitado, ele é velho, o outro vai dizer, não, mas é, tem culto que é bom, tem culto que ele vai bem, outros vão dizer, não, mas ele não quis dizer a estrela, a estrela que ele quis dizer, você entende? Ele vai querer explicar racionalmente aquilo que ele já comprou emocionalmente, porque a congregação ela é feita para capturar as suas emoções, é por isso que as pessoas dessa seita, dessa igreja, eles são idólatras contra a denominação, porque tristemente a emoção deles foi tocada, e nós temos que, como pregadores do evangelho, nós temos que usar as armas de Cristo, que é a exposição da palavra, a pregação do evangelho, para destruir essas fortalezas que se levantam na cabeça dessas pessoas contra o conhecimento de Cristo, por quê? Porque existem fortalezas na cabeça desse pessoal que foram construídos não com a palavra de Deus, mas com as emoções, com as experiências, com o que elas ouviram, com o que elas sentiram, com o que elas experimentaram, que são fortalezas que é contra o que a Bíblia diz, mas elas construíram essa fortaleza, porque emocionalmente elas foram tocadas, por isso que é tão difícil você se desvincular dessa seita, por isso que é tão difícil você desvincular desses ensinos malignos, contrários à palavra de Deus, porque emocionalmente você foi tocada pela tua mãezinha, mas e a minha mãezinha, ela não conhecia isso, ela nunca nem aprendeu a ler, e ela viveu e morreu dentro da congregação, ela falava que a salvação era por obras, mas será que ela foi para o inferno? peraí, a Bíblia é muito clara a respeito disso, se ela não creu na suficiência da obra de Cristo, ela está perdida, e por que que você sabendo disso está questionando isso, por quê? Porque tocou as tuas emoções, é a tua mãe, é a tua vovó, é o teu papai, e isso tocou as tuas emoções, e você quer justificar o erro da tua mamãe, do teu papai, que te capturou emocionalmente, você quer pegar a teologia, e tentar encaixar dentro das tuas emoções, irmãos, a emoção não pode ser autoridade para nós os cristãos, a autoridade para nós é a Bíblia, eu tenho muito medo, mas muita preocupação, de irmãos, amigos que eu amo, que estão dentro da congregação, que foram capturados emocionalmente por aquele lugar, e que tem, eu sei que eles tem histórias para contar, experiências para contar, mas é óbvio que a teologia é que eles defendem, que eles escutam, culto após culto, não tem nada a ver com a doutrina de Jesus Cristo, com a palavra de Deus, mas eles começam, você vai vendo que ao passar do tempo você encontra com eles de novo, eles estão cada vez mais bons em argumentos ridículos, para defender o indefensável, e por que que eles querem defender o indefensável? porque eles foram capturados pela emoção, somente o Espírito Santo, irmão, somente o Espírito Santo pode quebrar essas fortalezas, derrubar essas fortalezas que se levantou na mente dessas pessoas, para que elas levem tudo, tudo, cativo à obediência a Jesus Cristo, nós não seguimos emoções, não interessa o que eu sinto, não interessa as minhas experiências, não interessa o que eu vi, interessa o que a palavra de Deus diz, nós não seremos julgados pelas nossas experiências, sentimentos ou emoções, nós seremos julgados pela palavra de Deus, eu não me importo, mas eu quero muito que os irmãos que entenderam o evangelho, não estou nem dizendo aqui com pessoas que não entenderam o evangelho, que vai na igreja e acha que é Deus que está falando, não é com essas pessoas, esse vídeo especificamente, mas é com as pessoas que compreenderam a palavra, que escutaram homens sinceros expondo verdadeiramente a palavra e vocês viram o rombo que é essa igreja na qual vocês frequentam, mas que por algum motivo vocês permanecem e querem criar racionalmente teologias que se encaixam naquilo que vocês comprou com a emoção, isso é muito perigoso não tenta defender provar provar defender o indefensável nós não seguimos as nossas eu sei que é legal eu sei que é bonito eu sei que arrepia eu sei que emociona tudo na congregação foi feito para emocionar mas nada disso importa importa é é a verdade de Deus ou não se não for a verdade de Deus meu caro a probabilidade de você estar seguindo um Deus falso é muito grande um Deus que se parece com as suas emoções com o que você sente com o que você acha e o Deus da Bíblia ele não tem nada a ver comigo ele não tem nada a ver com as minhas emoções é por isso que eu me submeto a verdade e jamais a verdade vai se submeter a mim Deus abençoe amados 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 Obrigado.